Sempre, por exemplo, profilaxias, clareamentos, muitos procedimentos nós utilizamos os afastadores de lábio, porque isso torna o procedimento mais prático, mais adequado de você visualizar e de você controlar a água pra não molhar o paciente, né? Por exemplo, remoção de attachments, instalação de attachments, tudo com afastadores, tá? Porém, a gente tem que passar um gelzinho nos lábios antes, tá? Antes de posicionar o afastador, tá? E o afastador, gente, ele sempre deve, assim como todo e qualquer instrumental que estiver embalado, ele deve ser aberto na frente do paciente. Então, e a biossegurança do seu consultório, tá? Muito bem. Aí, vamos colocar o afastador, sempre pra colocar o afastador, ó, delicadeza, tá? Mãos leves. Colocou o afastador, pra qualquer procedimento, nunca deixa só o afastador. Pode fechar um pouquinho, pode fechar. O afastador machuca a gengiva ali em cima, ó. Você tem que colocar dois roletes de algodão com a pinça dessa forma aqui, ó, pra que o plástico não pressione a gengiva do paciente, certo? Isso sempre, sempre, sempre. Outra coisa que eu vejo muito erro, sugador, tá? As auxiliares, vou tirar aqui isso pra não fazer barulho. As auxiliares e os dentistas erram muito com o sugador. O sugador é um dispositivo que as pessoas erram demais. Ou eu vejo o dentista que deixa o sugador aqui ressecando a mucosa jugal, fazendo barulho, incomodando e cansando os ouvidos de todos, inclusive deles. E você vai ver, não tá sugando saliva, tá só ressecando a mucosa, tá? Então, se é pro sugador ficar ali, você tem que estar alternando ele em posição pra ele manter, se manter, cumprindo a função dele, que é sugar. E não ficar só ressecando a mucosa. Às vezes até machuca a mucosa do paciente. Ou, às vezes, sem querer, as auxiliares colocam o sugador no meio da garganta do paciente, causa náusea. Então, o sugador sempre posicionado na lateral. E, se possível, você suga e guarda, suga e guarda, suga e guarda, economiza o ruído do ambiente, tá? E falando em ruído, a equipe toda tem que saber que o consultório é pra tocar música e uma conversa agradável do profissional com o paciente. Não pode ter nenhum outro tipo de conversa paralela, não pode ter as pessoas falando outras coisas, que não seja sobre falando com aquele paciente. E não pode ter porta batendo, gaveta batendo, entra e sai. Assim, quanto mais calmo e silencioso o ambiente, mais agradável vai ser a consulta. Às vezes, o pessoal erra muito no barulho, porque vai colocar a luva ou tirar a luva e faz isso assim, ó, no ouvido do paciente, tá? Às vezes, a auxiliar tá do lado, você chega, vai tirar a luva, vai botar a luva ou vai até abrir o papel que tá embalado, tem embalagem. Não precisa fazer isso no ouvido do paciente. Vira pra lá, tenta fazer tudo que for fazer de barulho, distante, porque o paciente, ele tá ali. Você tem que entender que a pessoa que tá ali, ela tá com medo. Ela tá preocupada sempre. Ah, mas ela já tá há 100 anos em tratamento. Ela tá preocupada sempre, ela tá sempre se sentindo vulnerável, ela tá vulnerável ali. Então, você não pode dar pequenos sustos, entendeu? Sempre tudo suave, agradável, silencioso, né? Sem correr na escada, sem bater a porta, né? Tem que ter, o ambiente, ele tem que ser leve e sutil, tá? Muito bem. Vibrata, tá? Anestesias, todas as anestesias devem ser feitas com vibrata. Tem uma técnica específica e uma aula específica sobre isso. O paciente nunca mais vai sentir desconforto na anestesia. O sugador, ele deve ser aspirado com a ponta fina. E nunca lavar, jogar um monte de água no condicionador, ele dá aquele gosto horrível que dá na boca do paciente. Então, você vai aspirar o condicionador, tocar o sugador, e aí depois você pega o sugador normal e aí você lava com o spray. Vai lavar com o spray ou vai fazer, usar alta rotação, vai fazer profilaxia, qualquer coisa que tenha aerossol, tá? A sua auxiliar ou você mesmo vão proteger aqui, ó, a volta do paciente sempre com gás. Pro paciente nunca ficar molhado, tá? O paciente não pode ficar molhado. O conforto do paciente pra ele não molhar é muito importante, tá? Vou tirar um pouquinho aqui. Vai remover, ó, agora aqui, por exemplo, pode filmar ele lá. Vai remover o algodão, vai fazer qualquer procedimento, afasta com o espelho, ó, remove o algodão. Afasta com o espelho, você encostar o espelho lá na gengiva, na mucosa do paciente, entendeu? Delicadeza. Aí o paciente tá com o algodão na pino na mão, daí eu falo, pode tirar o gel se quiser, fica à vontade. Terminou no término de todos os procedimentos. Todos, a gente quer que o paciente termine todas as consultas com um gostinho bom, com uma sensação boa. Então terminou o atágio, terminou a profilaxia, terminou a moldagem, terminou o procedimento. Meio copinho, um pouquinho de água e duas gotinhas de chabatório bucal. Não é um chabatório todo, tem que ser diluído, só pra dar aquele frescor. Entrega pro paciente, ela pode bochechar, cuspir ali. E aí, bochecha, ele tem que tá já sentadinho, você já vai refinando a cadeira, tá? E aí ele já bochecha e cospe ali, certo? E ele já tem o guardanapinho. Muito importante isso, você terminar a consulta com esse frescor. Existem muitas palavras que não devem ser faladas, tá? Durante o atendimento. Uma delas é ácido, tá? Porque é uma palavra muito assustadora, certo? Então nós chamamos de condicionador, tá? E o condicionador, ele tem que ser passado especificamente onde será feito o procedimento. Por exemplo, em attachment, exatamente naquela região do dente e não no dente todo.